Nós temos hoje 712 alunos. A nossa escola, no primeiro momento que chegou, logo que chegou o Proemir Jovem de Futuro, em 2011. Quando foi agora, para a gente postar através do PDA Interativo, foi que nós não podíamos perder esse momento. E foi um problema que até o município não tinha internet, estava tudo encrencado. Só conseguia pegar pelo celular. E nós pensamos, poxa, o que é que a gente faz? Não, vamos fazer. E resolvemos, graças a mim, graças ao professor Marcos e graças ao professor Marildo, que faz parte, nós conseguimos passar aí uns 4 dias fazendo isso. Porque o plano tem página que só salva depois de preenchida total. Aí a gente ia, quando estava lá no finalzinho, expirava a página e tem que voltar de novo. E o nosso plano, até mais graças a Deus, conseguimos. Se você olhar que hora nós postamos, você vai ver que era mais de meia-noite quando a gente postou já, né? Porque a gente ficava aqui até tarde fazendo isso. Mas foi válido por quê? Porque depois que aconteceu isso, 3 dias depois, recebemos o dinheiro. Porque aí já respiramos com mais forças e mais legal. Foi muito bom. Eu sou José Augusto Padilha da Silva, mais conhecido como professor Padilha. Eu nasci professor.